Se liga aí, vou estar aqui com o Marcelo no Multimídia. Então, seis anos de Multimídia. Parabéns para o Marcelo, parabéns pelo sucesso que esse programa faz. E eu aqui com vocês o tempo todo. Até já. A chuva não vem, não fica lá em mim. Somente Deus ajuda. Se não é do céu, chuva que nos afolha. Macambira morre, chique-chique seca, juridício vai. Macambira morre, chique-chique seca, juridício vai. Se meu Deus é o jeito, de chover todo ano, se eu acabo o desengano. E o meu viver faz certo, no meu rádio pode-se ver perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Esse menino será o Dominguinhos do Futuro. Parabéns para ele. Ele se chama Cícero Paulo. Eu tenho a grata satisfação de ter ele como um fã. Para mim, quando ele entra no meu show, no camarim, não é a primeira vez que eu venho me ver, sempre com aquela emoção, me tocar na sensação, então eu vou deixar ele tocar agora para você. Já, o que você quiser, Cícero. Cícero Paulo. Cícero Paulo. Cícero Paulo. Amém. 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 Almeida do Sormoneiro já! Vamos até o palco que ele merece! Obrigado Sliceiro! Quer votar mais? Cicero, 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 Cicero Entendeu? Aí você já é sucesso, tá vendo? Que coisa linda Toque um asinha pra pegar Só você Cicero, Cicero Cicero, Cicero